Lala e lá Lala e lá Lala e lá Paraná é, Paraná é, Paraná Paraná é, Paraná é, Paraná Paraná é, Paraná Paraná é, Paraná Marinha, vem o meu Marinha, vem o meu Para meu peixão, um pouco de cinhar É preciso duas letras Para esse fogo quebrar Olha o fogo que acha que tem de ver É o fogo que tem de ver Mas não tem mais, tem mais que tem de ver É o fogo 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 que tem de ver Oi, tá, tá, tá Ela volta com o filho Ela volta com o filho Ela volta com o filho Oi, tá, tá, tá Não foi pra onde Eu tô com o mundo seu, eu não vou pra que tu tá Oi, ta 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 Oi, ta 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 Oi, ta 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 Pisa devagar Pisa devagarinho Pisa devagar Pisa devagarinho Oi, pisa devagar 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 Pisa devagarinho Pisa devagarinho